Crente ligado, chegou aí a nova unção de amigos, sim, são profetas se auto-ungindo, selando alianças de apaixonados. Eu vou levantar homens aqui hoje. Estavam caídos e vou pôr de pé. Estou levantando homens debaixo da unção da graça. Eu ergo o homem pobre do pó. Meu Deus, crente ligado, a coisa tá ficando séria mesmo. Isso é o fim. Então já coloque os satanás para correr o quanto antes. Sai da frente, satanás! Crente ligado, isso aqui que você vai ver agora é de lascar, os dois maiores profetas dos mantos do Brasil, sim, são os maiores. Leonardo Sali e Agenor Truque. Misericórdia, meu pai, onde vamos parar? Você vai ver o que acontece quando esses dois se unem. É heresia dobrada. Se prepare aí para você ver um vidro de azeite puro ser desperdiçado. Dê a mão do senhor. Jesus disse, o câmera vem aqui, o que dois dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será selado nos céus. Eu selo contigo hoje, pastor Leonardo. Uma aliança de irmão e de amigo. Respeitamos que no Brasil existem muitos mestres, conhecedores e doutores da religião. Existem muitos pastores, evangelistas, mas Deus ainda conta com apóstolos e profetas. E é incontestável que tu és um profeta de Deus. E eu já te amava. E a coisa que eu mais apanho é porque eu creio nesse ministério de libertação. E eu já te amava. E quando vi você orar por isso, eu me apaixonei por você. E eu quero que o bispo derrame o olho ao símbolo da unção sobre essa aliança. Meu Deus crente ligado, que doideirem. Agora vejam o que esse pastor aqui fala sobre Leonardo Salles ser um profeta. Apóstolo seria um pastor de pastores? Muito menos apóstolo. Bom, apóstolo, biblicamente, seria um missionário, né? Porque os apóstolos eram missionários. Enviados, né? Eram apóstolos, é, enviados. Mas ele foi enviado, então. Aí pode ser apóstolo. Olha o trabalho que o Leonardo Salles faz na IPTM. Ele faz um trabalho de excelência. Irmão, ele não é nem apóstolo. E nunca foi profeta. Profeta? Por que não é profeta? Porque quem profetiza não é profeta. E quem revela não é profeta. O que é um profeta, então? Profeta é aquele que deu uma palavra de conselho pra dar. Exortação? Aponta para um destino, não? Aponta para um destino. O profeta é um ministério. Ele não é profeta. Ele não é apóstolo. Ele não é pastor. Ele também não é doutor. Porque tomou a surra do Eliseu. E a gente tomou a surra do Marçal. Irmão, o cara que perder, biblicamente, pro Marçal, para o mundo. Marçal falou assim, tem profeta no testamento? Ele disse, não, tem. A Gaba era profeta. E o João Batista era profeta. A igreja, a igreja permitida, tinha mestres e profetas. As quatro filhas de Filipe eram profetizas. Então, assim, não sabe nada de Bíblia. Nada. É que as revelações de RG, CPF, nome... Irmão, você tem que saber. Tem coisa que não cola. Aquela menina também sabia de Paulo. Esses homens que estão entre nós são homens de Deus. Ela mentiu? Não. Falou a verdade. Mas era Deus? Não. O que que 1 João 4 diz? Não creiais a todo espírito. Provai se os espíritos são de Deus. Cara, porque o diabo não é onipresente. O diabo não é onisciente. Mas o diabo é ciente. Pode entrar alguém aqui agora. Tá assim, sabe o... Me revelaram aqui a cor da sua cueca e tal. Meu Deus do céu, ele sabe a cor da minha cueca. Sim. Nem eu sei a cor da minha cueca. Nem eu sei. Nem eu sei. Ah, é de Deus. Então, assim, revelar nome. Cara, revelar RG, CPF, no que edifica? Aí, sabe o que acontece? Acontece que vira um show. Vira um show, cara. Poxa, menina. Hoje vamos revelar os homens. Aí a gente tá na expectativa. Ah, será que ele deve chamar meu nome? Aí vira um show. Edifica quem? Pega aquelas pessoas que dão lá. Marque um culto de ensino. Então, irmãos, hoje não teremos revelação. Teremos uma hora e meia de palavra. Elas vão ser de lá horrorizadas. Mas lá tem disposição bíblica também. Eu já acompanho um culto deles lá. Mas na sua concepção, Leonardo, seria o quê? Pô, é um cara que pastoreia. Não é pastor. Ele pastoreia. Tem diversas igrejas, pastor. Não é pastor. No mínimo, pastoreia. Ele pastoreia. Não é pastor. Teodom do Espírito Santo. Não é profeta. Não é profeta. Teodom é o quê? Rapaz, teodom é dom. Não quer dizer que você é ministério. Seria um evangelista, porque ganha vidas pra Jesus. Tá. Aí podemos concordar. Pastor não. Doutor não. Profeta não. Apóstolo jamais. Mas foi consagrado o apóstolo. Alguém que chegou lá animado, derramou um óleo na cabeça dele. Primeiro que aquele tipo de consagração nem existe na Bíblia, né, irmão? No Testamento, né? Os caras ficam derramando óleo na cabeça da pessoa. Que base Bíblia que tem pra dizer aí? A unção no Testamento é pra doente, irmão. Se ele tava doente? Com certeza. O doente mental. Mas o ungido seria o quê? O ungido, irmão. Não existe aquela unção. A unção. Vós tendes a unção do santo, sabe isso tudo. O Espírito em você já lhe faz ser ungido. O Espírito, Senhor Jeová, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. É o Senhor que unge, cara. Ungido seria o escondido? O homem reconhece. O homem reconhece. Agora que vai chegar lá com o chifre e derramar o azeite na cabeça do outro. Pegar o vidro lá de azeite, derramar. Não tem base bíblica pra essas coisas. Não seria um ato simbólico, pastor? Não, mas não precisa de ato simbólico, irmão. Você não deve mudar o Testamento. Isso é novo, irmão. Olha Atos 13 e 2. E servindo eles ao Senhor, orando, jejuando. Disse o Espírito Santo. Ungi. Não. Separai-me agora, Saúlia e Barnabé. Aonde no Novo Testamento que tem alguém recebendo missão na cabeça pra ser pastor, apóstolo? Não tem. Isso é coisa do Velho Testamento. Quem quer ungir no Velho Testamento? Sacerdote, juiz, rei, profeta. Essa gente. Davi fungido. Foi. Foi. Arão fungido. Foi. Essa gente, cara. Aí agora o cara é apóstolo, vai ser ungido. Vai ser separado da pastor. Ungido. Pra quê? Não tem base bíblica. Não tem no Novo Testamento. Se não acha um vencido. Tem lá. Está alguém entre nós enfermo. Chama os presbíritos da igreja e dá um giro com óleo e tal. Eu sei que a expressão é de Jesus. E aquele versículo que diz. O Senhor me ungiu para dar liberdade aos cativos, aos oprimidos. Mas essa unção não tem nada a ver com derramar na cabeça de alguém. Ó. Pega o descílio. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E o Espírito que está sobre você já lhe ungiu. O que que João disse? Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Você já é ungido. Olá meus queridos e queridas que acompanham o canal Crente Ligado. Pessoal, eu queria passar uma grande informação para vocês. Vocês sabiam que é possível ganhar em dólar aproveitando a alta da moeda sem precisar morar nos Estados Unidos ou falar inglês? É isso mesmo. Diretamente aqui do Brasil, utilizando apenas um celular ou um computador com acesso à internet. E hoje eu, junto com todo o meu time, ensinamos como você pode ganhar dinheiro em dólar pela internet. Nós vamos te mostrar como aproveitar essa nova economia e começar a ganhar em dólar aí da sua casa. É só clicar aqui no primeiro link da descrição e falar com o meu time. Ah, e aproveita porque não tem momento melhor para criar uma nova fonte de renda em dólar do que agora com tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Então, te vejo lá.